E 216 mil empregos formais foram criados em abril. É o maior saldo do ano e corresponde ao aumento de 0,57% de postos de trabalho do mês anterior. Pela primeira vez em 2012, foi verificado um crescimento em todos os oito setores da economia. Para o Ministério do Trabalho, o número demonstra a manutenção da trajetória de expansão dos postos de trabalho formais.